As cidades do sul de Minas anteciparam a campanha de vacinação contra a gripe por conta da pandemia. Apesar da vacina não prevenir contra o novo vírus, ela protege o grupo de risco da influenza, o que elimina sintomas que complicam o diagnóstico da covid-19. As doses estão sendo distribuídas de forma escalonada para os municípios que fazem parte da regional de Pouso Alegre. Em Andradas, aconteceram dois dias de imunização nesta semana. Nesta quinta-feira, foram aplicadas 1.250 doses. A prioridade é para idosos e pessoas que atuam nos trabalhos de combate ao coronavírus. Essas doses foram administradas nas pessoas que procuraram logo de manhã. A vacina acabou por volta de meio-dia, até um pouco antes disso, em algumas unidades. Mas foram 1.117 idosos que foram imunizados, que foram até os postos de atendimentos. Foram atendidos 63 idosos no asilo, também foram atendidos hoje. 35 agentes de segurança entre a guarda municipal e a polícia, que foram atendidos também. 5 fiscais que estão fazendo esse trabalho de campo diariamente e 30 profissionais de saúde. A gente já tinha vacinado alguns na segunda-feira e agora houve a vacinação desses outros, totalizando as 1.250 doses. Para a aplicação das vacinas, a Secretaria de Saúde desenvolveu uma área com tendas. Os idosos que são levados de carro permanecem dentro do veículo durante a aplicação. De acordo com o prefeito, metade do público-alvo já está protegido. Importante a gente ter aqui o comparativo com o ano de 2019, onde foram vacinados 5.100 idosos. Então hoje nós completamos 2.564 idosos, contabilizando os de segunda e os de hoje. Profissionais de saúde, o ano passado foram vacinados 674 profissionais de saúde e esse ano até o momento 483 profissionais de saúde vacinados. Então a gente tem ainda uma diferença no comparativo com o ano passado, de 191 profissionais de saúde ainda que devem ser imunizados e 2.536 idosos. Então comparado ao ano passado, a gente já vacinou cerca de 50% das pessoas que foram vacinadas, dos idosos que foram vacinados no ano de 2019. Uma observação que é importante é que esse ano, dada a questão do Covid-19, está havendo maior procura. Então possivelmente será vacinado um número maior de pessoas. Quem se enquadra no público-alvo e ainda não foi vacinado contra a gripe deve aguardar a liberação do terceiro lote. A campanha acontece no materno-infantil e nas unidades de estratégia da família. A previsão é também desenvolver um trabalho específico para inserir as pessoas acamadas e os moradores da zona rural. Há uma previsão para que o terceiro lote de doses de vacina ocorra no início da próxima semana. A gente está aguardando a regional de saúde confirmar quantas doses virão, que dia que chegará essas vacinas aqui. E aí nós vamos de novo montar uma estratégia de vacinação como essa. Um pedido que a gente faz, hoje houve uma quantidade enorme de carros indo para o materno. E na policlínica e nos outros postos, em alguns deles houve uma procura menor. Então quando a pessoa for procurar pela vacina e ver que tem uma fila grande, né? Considerando que é de carro, isso aí é nítido de perceber, dá uma olhadinha nas outras unidades, porque pode ser que consiga aí fazer essa vacina lá e melhorar. Não dá para a gente prever aonde vai ser a maior procura. Então há uma distribuição proporcional, mas é importante que as pessoas que forem procurar a vacina, eles estejam atentos. Obrigado. Obrigado.